Oi, meu nome é Betina Patrimônio acumulado O que eu fiz não é nenhum segredo Não sei de valores Oi, não foi sorte Simples assim Betina, foi, foi Oi, meu nome é Betina Foi, foi E um milhão e 42 mil Não foi sorte, loteria Eu comprei as duas Simples assim Betina, foi, foi Meu nome é Betina Foi, foi E um milhão e 42 mil Foi, foi Meu nome é Betina Foi, foi E um milhão e 42 mil Foi, foi Meu nome é Betina Foi, foi E um milhão e 42 mil Foi, foi E um milhão e 42 mil Foi, foi E um milhão e 43 mil A CIDADE NO BRASIL